Esse é o DJ Colombo, o brabo na, o brabo na, o brabo na produção DJ Colombo, moleque é foda, menor de outro mundo, brabo pra caralho Hoje é seu dia de sorte, tu vai conhecer minha treta Eu boto, eu tiro, eu tiro e boto, sequência na tua buceta Eu boto, eu tiro, eu tiro e boto, sequência na tua buceta Sua bu, sua bu, sua bu, sua bu, sua buceta Eu boto, eu tiro, eu tiro e boto, sequência na sua buceta Mas hoje o DJ Colombo vai te arrastar pra treta O DJ Colombo te bota pra sentar na marreta Eu boto, eu tiro, eu tiro e boto, sequência na tua buceta Sua bu, sua bu, sua bu, sua bu, sua buceta Eu boto, eu tiro, eu tiro e boto, sequência na sua buceta Eu boto, eu tiro, eu tiro e boto, sequência na sua buceta Mas hoje o DJ Colombo te bota pra sentar na marreta Eu boto, eu tiro, eu tiro e boto, sequência na sua buceta Safadinha se amarrou e não quer mais ir embora Ela gosta da pegada e viciou na minha piroca Hoje é seu dia de sorte, tu vai conhecer minha treta Eu boto, eu tiro, eu tiro e boto, sequência na sua buceta Eu boto, eu tiro, eu tiro e boto, sequência na sua buceta Mas hoje o DJ Colombo te bota pra sentar na marreta Eu boto, eu tiro, eu tiro e boto, sequência na sua buceta Esse é o DJ Colombo, o brabo na produção Hoje é seu dia de sorte, tu vai conhecer minha treta Eu boto, eu tiro, eu tiro e boto, sequência na tua buceta Eu boto, eu tiro, eu tiro e boto, sequência na tua bu, sua bu, sua bu, sua bu, sua bu Sua buceta eu boto e tiro, tiro e boto, sequência na sua buceta Eu boto e tiro, tiro e boto, sequência na sua buceta Eu boto, eu tiro, tiro e boto, sequência na sua buceta Mas hoje, o DJ Colombo vai te arrastar pra treta O DJ Colombo te bota pra sentar na marreta Eu boto, eu tiro, eu tiro e boto, sequência na tua bu, sua bu, sua bu, sua bu, sua bu Sua bu, eu tiro e boto, sequência na sua buceta Eu boto e tiro, tiro e boto sequência na sua buceta Mas hoje o DJ Colombo te bota pra sentar na marreta Eu boto e tiro, tiro e boto sequência na sua buceta Safadinha se amarrou e não quer mais ir embora Ela gosta da pegada e viciou na minha piroca Hoje é seu dia de sorte, tu vai conhecer minha treta Eu boto e tiro, tiro e boto sequência na tua buceta Eu boto e tiro, tiro e boto sequência na sua buceta Eu boto e tiro, tiro e boto sequência na sua buceta Mas hoje o DJ Colombo te bota pra sentar na marreta Eu boto e tiro, tiro e boto sequência na sua buceta